Olá, segunda-feira, hoje em dia está de volta, trazendo agora as principais notícias da Bahia. Tiroteio e morte em frente a uma boate no Jardim dos Namorados, em Salvador. Três adolescentes foram baleados, dois meninos morreram. O que era para ser uma diversão se transformou em uma noite de desespero, Ana Paula. É verdade, Marcos, mas ainda bem que passa bem o garoto de 16 anos que sobreviveu. Ele está internado no Hospital Geral do Estado e não é... a gente vai saber também como é que está o estado dele agora, né, Luana? Bom dia. Olá, Ana, bom dia, bom dia a todos. Isso mesmo, ele segue internado no Hospital Geral do Estado e, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde, ele passou por uma cirurgia para a retirada da bala que ficou alojada no abdômen dele. Mas está bem, o quadro é considerado estável. Nesse momento, ele aguarda um leito para ser transferido para a enfermaria. Os corpos dos outros dois jovens, que acabaram morrendo nesta mesma ação, continuam no Instituto Médico Legal. O de Lucas dos Santos, de 21 anos, já foi liberado e a família é aguardada lá no IML. O de Gilmar Marques de Jesus, de 26 anos, ainda passa por necrópsia. Não há informações sobre o enterro dos dois corpos. Segundo a polícia, também não há nenhuma pista de quem poderia ter feito isso, dos agressores que provocaram duas mortes e um ferimento grave nesse fim de semana. Voltamos ao estúdio.